Eu vejo... Inspirado em eventos reais. O que você vê? Uma coisinha. Que coisinha? Está tudo exatamente como o antigo proprietário deixou. Vai ver como seremos felizes aqui. Por que eu tenho que dormir com o vovô? E abençoe a comida que vamos receber. Eu estava esperando vocês. Por que nós mudamos pra cá se alguém já mora nesta casa? Naquela casa acontecem coisas. Que coisas? Tem goteiras? Amparo. Me ajuda. Eu moro na rua. Manuela Malassana, 32. Quem morou naquela casa? O terceiro andar. Eu vejo... Fred nos Cinemas.